O governo federal apresentou nesta quarta-feira o Plano Safra 2022-2023, considerado o maior da história. O montante total de investimento está na casa de R$ 340 bilhões, valor 36% maior do que o do último ano. Em 2021, o valor do Plano Safra naquele montante foi de R$ 251 bi. O aumento acompanha também a expectativa de que a safra neste bienio seja recorde. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, principal banco a ofertar o Plano Safra aos agricultores, destacou o volume de recursos que estará à disposição. Isso representa, senhores, um crescimento de 48% em relação ao volume de recursos que iniciamos a Safra 2021-2022. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também participou do anúncio do Plano Safra e frisou a importância do agro para o Brasil e para o mundo. Por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los, em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantido aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Do montante anunciado, R$ 246 bi serão destinados ao custeio e comercialização. R$ 53 bilhões ficarão para o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que terá uma taxa especial de juros de 5% ao ano para a produção de alimentos e produtos da sociobiodiversidade. Já o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, terá um volume total de R$ 43 bilhões. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.